Hoje eu vou continuar a história do meu avô Iwaquite no Brasil. Ele chegou em Santos no dia 20 de março de 1929. E como eles tinham um contrato para trabalhar como colono numa fazenda de café, eles foram até, eu não sei direito, mas acho que era Catanduva, trabalharam na fazenda de café e depois que terminou esse contrato, eles foram morar em Roça Grande. Roça Grande é um distrito de Garça, é perto de Marília, entre Marília e Bauru. Em Roça Grande, eles faziam plantação e não tinha nada perto. Então, meu avô Iwaquite ia até a cidade de Piratininga, porque era mais perto do que ir para Garça e ele ia a pé, ia andando a pé. Agora, imagina a dificuldade, né? Di Chang teve paralisia infantil, ele puxava a perna e ia andando. Ele pegava o seu dinheirinho, ia até lá e comprava seus mantimentos e voltava. E num dia, quando ele estava indo para Piratininga, um bandido chegou e queria assaltá-lo, para pegar esse dinheirinho que ele estava levando para comprar as coisas para a casa dele. Mas, o bandido não sabia que o Di Chang era professor de Jiu-Jitsu. E não deu outra, né? Quando ele foi tentar assaltar, o Di Chang rapidamente pegou ele num golpe e ficou segurando ele no golpe. O bandido viu que não tinha mais saída, com medo de morrer, pediu para o Di Chang deixar ele viver. Claro que o Di Chang não ia matá-lo, né? O Di Chang, inclusive, salvava as pessoas de afogamento, né? Então, ele não ia fazer isso, né? Mas, o bandido tinha certeza que ia morrer. Aí, o Di Chang soltou ele. E o Di Chang foi, então, para Piratininga, né? Fez suas compras e voltou, né? Naquela época, né? Para fazer esse caminho, o Di Chang gastava quase que o dia inteiro caminhando. Aí, ele ia até Piratininga, comprava suas coisas e dormia numa pensão em Piratininga. Piratininga é uma cidade muito pequena, mas muito pequena mesmo, né? Aí, essa pensão era de um japonês. Esse japonês tinha uma filha, né? Que depois casou com um senhor que era fotógrafo, né? E que depois teve uma neta. Essa neta, desse dono da pensão, estudou comigo no colegial lá em Bauru. Daí, dá para vocês verem como é que a cidade era pequena. Esse bandido que o Di Chang soltou, né? Encontrou com ele depois, muitas vezes, né? Aí, o que ele fazia? Ele cumprimentava o Di Chang, né? Por respeito e também porque sabia que o Di Chang tinha deixado ele viver. E também, ele nunca judiou, nunca mais assaltou nem o Di Chang, nem nunca judiou dos filhos do Di Chang. Tá bom? Tá bom?